Senhor presidente, eu quero usar esse tempo para falar sobre três temas. E o primeiro tema que eu quero tratar é o que Bolsonaro falou de errado na ONU. Por que a grande mídia, ou parte da mídia, por que a esquerda está tão raivosa? E eles acusam o presidente de estar usando o tom de ira, o tom raivoso. Mas por que a fala do presidente Bolsonaro mexeu tanto com parte da grande mídia e parte da esquerda estridente e beligerante? Será que foi porque Bolsonaro mostrou a soberania brasileira diante da Amazônia? Dizendo que o Brasil não vai se curvar a uma espécie de colônia ou colonialismo pós-moderno? Será que foi porque Bolsonaro denunciou para o mundo todo o que na verdade querem com a Amazônia? Que não estão preocupados com o verde da Amazônia? Que não estão preocupados com as queimadas que sempre aconteceram na Amazônia? Ainda mais nesse período, em outros governos, houve queimadas maiores ainda. Agora, será que a raiva da esquerda não é pelo fato de que pela primeira vez, usando a tribuna do mundo, que é a tribuna da ONU, um presidente da República do Brasil, aliás, aliás, foi a primeira vez que um líder mundial assume a tribuna da ONU para denunciar os males do socialismo e as desgraças que esse sistema político e ideológico fez no Brasil e fez no mundo? Bolsonaro não atacou nenhuma nação, usou apenas Cuba e Venezuela como exemplo daquilo que é o verdadeiro socialismo e o que ele gera nas nações, o resto é fantasia. Rússia? Rússia não é mais socialismo? China? China não é mais socialismo há muito tempo. Os que se dizem socialistas tiveram que abrir as portas para o capitalismo para não afundarem, para não se tornarem nações miseráveis. E é isso que Bolsonaro teve a coragem de denunciar. Na verdade, o ódio dessa turma é que o presidente Bolsonaro desnudou as vísceras, mostrou as vísceras da mentira do que é o comunismo e do que é o socialismo. Com a coragem de um estadista, com a coragem de quem chegou no poder sem rabo preso, de quem chegou no poder contra tudo e contra todos. Porque aqui tem democracia, coisa que não tem no socialismo. Porque aqui tem direito de escolha o que não tem no socialismo. Parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns pela sua intrepidez e pela sua coragem. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna é para manifestar o meu repúdio. Sim, repúdio. E esse repúdio é tão verdadeiro que eu encaminhei ao senhor presidente da Câmara Federal, senhor Rodrigo Maia, um requerimento de moção de repúdio que requer a aprovação de moção de repúdio à indicação do youtuber Felipe Neto ao prêmio Medalha do Mérito Legislativo. Sr. Presidente, é uma vergonha esta casa usar a sua maior comenda para presentear esse moço. Sr. Presidente, Felipe Neto é um influenciador digital, mas que não merece desta casa nenhuma honraria. E por quê? Porque muitas vezes, Felipe Neto, em nome de interesses seus, pessoais, e só, e só, quem respeita a família e o direito de nossas crianças, sabe o mal que esse moço tem gerado por propagar palavras contra a família tradicional, contra a religião, contra o respeito entre pais e filhos, circula pela rede social, um vídeo em que Felipe Neto usa palavras de baixo calão para as crianças, dizendo, me perdoe apenas o termo, eu não vou usar todos, mas um deles é, eu vou comer teu pai. Diga que eu vou comer teu pai. Aí ele fala outras coisas, que não me cabe falar aqui desta tribuna, em respeito que eu tenho a nação brasileira. Sr. Presidente, A imprensa destaca como causa da indicação a medalha mérito legislativo a esse nocivo Felipe Neto, por ele ter comprado mil livros, ou quatorze mil livros, em revolta à decisão do prefeito Marcelo Crivella, em confiscar, em não permitir que a revista, que o gibi Vingadores, a cruzada das crianças, fosse vendida no Rio de Janeiro, na Bienal, sem a proteção da faixa etária para as crianças, como que um gibi, que tem o título, vou repetir, a cruzada das crianças, no meio deles, sem pé e sem cabeça, como sempre fazem covardemente com as nossas crianças, O movimento LGBTI aproveita algumas páginas para falar sobre homossexualidade, Sr. Presidente, ninguém aqui é contra a vida de ninguém, quem quiser ser homossexual que seja, e nós devemos respeitar o cidadão pela sua escolha, ele não pode ser destratado, agora o que não pode, é dar um material desse às nossas crianças, sem avisar aos pais, portanto, o que Felipe Neto fez? Distribui 14 mil livros, falando sobre homossexualidade, para ser distribuído para as crianças, e em vez de ter a faixa etária, no livro, estava escrito em tom de deboche, esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas, e preconceituosas, assim de forma insultuosa, ele despreza a diversidade de ideias, e de pensamentos, que ele mesmo diz defender, mas isso é da boca para fora, porque quem diz defender a pluralidade, e a diversidade, Sr. Presidente, não aguenta ouvir o contraditório, esse é que é o problema, por isso, entramos com esse requerimento, de moção de repúdio, será uma vergonha, esta casa, conceder, uma das maiores comendas desta nação, a medalha mérito legislativo, a esse youtuber, Felipe Neto, o meu total repúdio, e a minha palavra, ao nobre presidente desta casa, para que nós não nos rebaixemos, a este nível, e a este ponto, Sr. Presidente, com a sua aquiescência, de mais um ou dois minutos, no máximo, eu gostaria de usar, esse último minuto, para, saudar, Sr. Presidente, e parabenizar, a igreja presbiteriana, no Brasil, pelos seus 160 anos, Sr. Presidente, a igreja presbiteriana, ela esmera-se, no amor ao próximo, e é uma característica, do povo presbiteriano, eu tenho um grande amigo, aqui do PSC, que é o Daniel Lemos, que é da igreja presbiteriana, do sudoeste, e, o amor, é uma característica, dos irmãos, presbiteriano, a igreja presbiteriana, tem uma outra característica, presidente, que é primar, pela fé, nos ensinamentos, de nosso Senhor, Jesus Cristo, buscando, a realização, de seus propósitos, os propósitos, do reino de Deus, na sociedade, com o intuito, de propiciar, condições, para, a plena realização, da pessoa humana, em relação a si mesma, ao próximo, e a Deus, a igreja presbiteriana, tem a sua história, bela, e, teologicamente, a sua história, se origina, no calvinismo, um movimento, religioso, protestante, do século, 16, em abril, de 1860, foi realizado, o primeiro, culto, em português, no Brasil, senhor presidente, nos dias, atuais, a igreja presbiteriana, do Brasil, possui, milhares, de igrejas, várias, emissoras, de rádio, televisão, além, dos mais, de 660, ou, 650 mil, membros, sem falarmos, do instituto, presbiteriano, Mackenzie, que não é um orgulho, só para os presbiterianos, mas, para toda, a nação brasileira, como paradigma, na qualidade, de ensino, eu termino, senhor presidente, parabenizando, portanto, em meu nome, em nome do partido, cristão, a todos, os membros, da igreja, presbiteriana, no Brasil, pelos seus, 160 anos, que o senhor, conceda, ainda, muito mais anos, até, que Jesus, volte, e arrebate, a sua igreja, como é, a fé, e a crença, de cada cristão, que está, nessa terra, entendendo, que estamos aqui, mas, não somos daqui, porque, cremos, no porvir, e na vida eterna, parabéns, aos irmãos, presbiterianos.